O que é isso? Meus amigos, calma que eu não vou virar Já virei, já virei, já virei A paixão de Deus Verdizamente E o que eu sei É que daqui na frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Vou aqui na frente Imaginando chuva de amor Não nem de cidade Nem de telefone Só escolhe ser feliz O mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo a meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei, me apaixonei É que daqui na frente É que daqui na frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Vou aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Vou aqui na frente Imaginando chuva De amor Tchau Amor do CBS É luz, luz Uhul 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 Uhul